Estamos juntos, né? Nessa tarde, num dia que certamente já estava lá na agenda do Senhor, com tudo aquilo que envolve a vida de vocês dois. Entendo que esse é o momento que Deus está dando pra você, Jefferson, pra você, Priscila, né? Pra vocês darem continuidade à vida de vocês. E agora um ao lado do outro. Mas não é pra clamar de joelhos. Estou diante de Ti. Ouve, ó Deus, o que eu vou Te falar. Já vivi muita desilusão, mas venci. Segurando em Tua mão, eu percebi que cuidaste de mim. Nós queremos, ó Deus, rogar e dedicar as Tuas bênçãos para essa família. Pedindo que o Senhor continue acrescentando tudo aquilo, ó Deus, que eles irão necessitar, para que essa família seja reconhecida por todos como uma família feliz, uma família saudável, que venha gerar muitos frutos também para outras famílias. Que o Senhor continue aqui conosco. Que o Senhor nos oriente, nos abençoe, e que a Tua Palavra encontre espaço em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto tanto de você e pra sempre quero ser teu eterno namorado. Eu gosto tanto de você e pra sempre quero ser teu eterno namorado. Eu gosto tanto de você e pra sempre quero ser teu eterno namorado. Vamos juntos aprender um ao outro compreender para andarmos lado a lado. Eu quero te fazer feliz. Eu quero você sempre aqui, meu amor. E quando a gente se olhar, o mundo inteiro vai cantar. É amor, isso é amor Eu gosto tanto de você E pra sempre quero ser Tua eterna namorada Vamos juntos aprender Um ao outro compreender Para andarmos de mãos dadas Descubra o que você quer E aprenda a pedir Ouvi essa frase em um filme e guardei ela comigo Aprendi a ser honesta comigo mesma E não ter medo de sonhar E nessa busca por descobrir o que quero Deus amadureceu o sonho que eu tinha De construir uma família Ter um lugar de paz pra fugir desse mundo caótico Ter um colo, um ombro amigo Um aconchego Então no dia do meu aniversário Veio o pedido do casamento E o meu maior presente foi ouvir você dizer sim Estava dado mais um passo Para a conclusão de um sonho Construir uma família Você é o meu sonho Nossa família é plano de Deus E quando vierem os dias difíceis Sempre lembrarei de tudo que já vencemos E suportamos até aqui De todos os milagres que Deus realizou em nossas vidas E serei grato Prometo ser fiel Te amar Te respeitar Responder todas as suas perguntas repetidas E cuidar de você Todos os dias da minha vida Eu amo você Você ganhou minha confiança E sei que será o melhor marido Mais um prazer Mais um prazer Mais um prazer E se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar Um passo só de cada vez Mais sem duvidar Mais sem duvidar Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Então chega o dia de viver Tudo que se aprender E a enxergar até O que não se pode ver Chega o dia de entender Até ouvir o não de Deus Mas sem duvidar Mas sem duvidar Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Eu quero nesse momento rogar as tuas bênçãos sobre este lar que hoje está sendo formado no teu altar. Que o Senhor a Deus esteja suprindo todas as necessidades hoje e que eles lembrem-se sempre do Senhor, como aquele que estará presente na sua casa, orientando, guardando, suprindo todas as necessidades. Muito obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez até agora na vida do Jefferson, da Priscila, nesta união. E que o Senhor continue com eles então, abençoando, suprindo em tudo. Jefferson, Priscila, depois de tudo aquilo que nós ouvimos, eu, José Gomes da Silva Filho, na qualidade de ministro do Evangelho, vos proclamo casado, marido e mulher, até que a morte os separe, pois essa é a vontade do nosso Deus, tá bom? Então que Deus abençoe, vocês vão dar um beijo bem gostoso pra tirar uma foto lá, tá? E o Senhor cai sem engançar. Por você ele faz o que ninguém jamais fará. Muita calma nessa alma vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma lembre-se de quem você tem. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem Ninguém conhece os seus pensamentos, está além do nosso entendimento Ninguém o pode decifrar, pois ele é Deus e não precisa se explicar Só ele sabe o que não sabemos, só ele faz o que não podemos Só ele tem o amor que acalma suas guerras Teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem Coração bobinho se achando sozinho Leia nas estrelas o quanto ele te ama Coração bobinho se achando sozinho Escute Deus dizendo, filho estou pertinho É só fechar os olhos, respirar bem fundo Coloca as vozes do medo no mal do mundo Lembra que foi ele que criou o mundo Lembra que ele tem o controle de tudo Lembra que foi ele que soprou este ar Que passa aí dentro e te faz aspirar Entre bilhões de orações pode ser...